É decisão do plenário. Indenização para mulher que sofre agressão terá menos burocracia. Reforma da Previdência. Ato de mulheres fez protesto. Saiba também como funcionaria a capitalização. Deputados discutem as mudanças na concessão de patrocínio cultural por empresas públicas. Plenário aprova projeto que garante agilidade na indenização por danos morais de mulheres vítimas de violência. Vítimas de violência doméstica e familiar têm direito de receber indenização por danos morais. Isso é o que prevê um projeto aprovado por unanimidade nesta quinta-feira pelo Plenário da Câmara. O texto coloca explicitamente na Lei Maria da Penha o que hoje só existe por meio de decisões judiciais, que é o direito a danos morais e materiais em casos de violência doméstica. Reconhece-se que a violência doméstica e familiar ataca de forma direta o direito da personalidade da mulher, da sua condição humana, acarretando o dano presumido como compreendido pelo STJ. Vale lembrar que a fixação de um valor mínimo a título de dano moral na seara criminal não impede a vítima de ingressar com uma ação cível com o objetivo de complementar o valor que achar devido, se assim achar devido. A proposta deixa claro que a vítima não precisa apresentar prova. Só a confirmação do crime de violência doméstica já é suficiente para que gere dano moral. Só que para isso acontecer, vai precisar que a vítima ou o Ministério Público entre com um processo judicial. O projeto ainda diz que o juiz, ao receber a denúncia de violência doméstica, pode determinar que o agressor faça um depósito calção para garantir o pagamento à vítima no final do processo. O juiz é que vai determinar o valor de acordo com cada caso. As mulheres são atacadas no nosso país, são vitimizadas e um dano moral é irreparável. Não há dinheiro no mundo que vai poder recuperar a moral e a dignidade de uma mulher agredida no nosso país. E são 500 mulheres por hora agredidas no nosso país. E os números são realmente muito graves. O plenário ainda aprovou acordos internacionais entre o Brasil e diversos países. Todos os projetos aprovados nesta quinta-feira vão agora para análise do Senado. Enquanto a reforma da Previdência avança na Comissão de Constituição e Justiça, manifestantes contrários fazem protesto, como desta quinta-feira, no ato Mulheres Unidas em Defesa da Aposentadoria. Elas vieram de todas as regiões do Brasil. Se reuniram no auditório Nereu Ramos, da Câmara, no movimento contra a reforma da Previdência. No ato Levante das Mulheres em Defesa da Aposentadoria, elas questionaram pontos da proposta de reforma apresentada pelo governo. Nós, que estamos em sala de aula, nós temos um desgaste emocional muito grande, fora a jornada dupla que nós temos na sociedade hoje. Nessa reforma da Previdência, a gente tem certeza que a gente não vai nem ser visto enquanto mulher e trabalhadora rurais, né? Na série especial da TV Câmara sobre a reforma, o repórter Tiago Ramos explicou a proposta do Executivo para a aposentadoria das mulheres. De acordo com a regra geral proposta pelo governo, a idade para elas vai continuar menor que a dos homens. Mas existem exceções. Para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, a idade de aposentadoria passa a ser a mesma. Para professores e professoras, também vai ser igual. Para os policiais, também fica igual, depois da transição. Aumentar o tempo de contribuição em 20 anos penaliza demais a mulher. Essa reforma, em última instância, ela é contra as mulheres, é uma reforma que exclui as mulheres do sistema previdenciário. As mulheres estão sendo prejudicadas? Não. O governo, a princípio, tinha a proposta de igualar a idade de homens e mulheres, como acontece em várias partes do mundo. E, afinal de contas, nós mulheres clamamos tanto pela igualdade e o governo propôs dar essa igualdade de tratamento. Mas, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, foi reduzido da mulher para 62 anos de idade. Na verdade, nós já estamos tendo um tratamento melhor. Eu acho que ficou bom, sim, para as mulheres. Não temos do que reclamar, não. O Nereu Ramos ficou lotado e houve confusão. Havia mais mulheres querendo participar do evento do que lugares no auditório. Nada que um pouco de gentileza não resolvesse. Os homens que participavam do encontro cederam suas cadeiras para as manifestantes. E o ato continuou. Nossa, a ministra é a nossa! Um dos pontos mais importantes da proposta de reforma na Previdência só vai valer para quem começar a trabalhar depois que ela for aprovada. E o detalhamento desse ponto ainda depende de outra lei. É o sistema de capitalização que a gente explica agora. O modelo que está valendo é chamado de repartição. Nele, o dinheiro da contribuição de quem está trabalhando hoje paga os aposentados de hoje. O modelo de capitalização é diferente. O valor da sua contribuição fica registrado. E você vai receber no futuro o que sua conta individual de Previdência estiver rendendo. Isso é bom ou ruim? A capitalização serve primeiro para isso. Eu consigo entender e garantir que eu vou fechar a conta ao final quando eu chegar na minha aposentadoria. E aí eu acho que isso melhora a cultura do brasileiro para a poupança também. E aí eu acho que a poupança, de forma opcional, vai começar a aumentar também. Isso é importantíssimo para reduzir os juros no Brasil, para garantir uma melhor economia. Nem todo mundo pensa assim. Mudar por um modelo de capitalização, ou seja, cada cidadão vai ser uma conta, é o fim da Previdência. E no futuro, colocaremos os nossos idosos na condição de pedir de miseráveis. Isso ocorreu em todos os países que optaram por regime de capitalização. O deputado está falando do Chile. Lá, cada um contribui para uma conta própria. Em 2008, o modelo teve que ser revisto. 60% dos chilenos não conseguiram contribuir pelo tempo mínimo de 20 anos. Outro ponto é a contribuição do patrão. Pela proposta, ela é uma possibilidade, não uma obrigação. Hoje o Chile encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de fazer a capitalização com dupla contribuição, ou seja, com a contribuição patronal. Ficam criticando que no Chile tem que fazer ajustes e tudo mais, mas é uma boa iniciativa, porque as pessoas vão fazendo as suas poupanças e é uma poupança que rende alguma coisa no tempo. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. Esta semana, a CPI que investiga ações do BNDES, entre 2003 e 2015, ouviu um ex-presidente da instituição. Demian Fiocca presidiu o BNDES entre 2006 e 2007, durante o governo Lula. O executivo afirmou que não recebeu qualquer tipo de influência indevida vinda do ex-presidente ou de qualquer outro político. Ele também defendeu os empréstimos feitos para a empresa Aldebrecht durante a sua gestão. Fiocca afirmou que a companhia cumpriu todas as exigências legais e não havia por que, em 2007, negar os empréstimos. O ex-presidente do BNDES também afirmou que não havia uma política territorial dentro do banco e que os empréstimos aos países americanos e africanos se deram porque existia, na época, por parte desses países, capacidade de honrar os compromissos, além de interesse social. O deputado Pedro Uckisay disse que a CPI é uma tentativa de desmonte do BNDES para fortalecer o setor financeiro internacional. O que a gente tem que deixar claro aqui? Duas coisas. Primeiro, onde tem ilícito, tem ilícito de algum servidor ou funcionário do BNDES, vamos investigar e vamos punir. O que nós não podemos é, favorecendo o setor financeiro privado, do rentismo internacional, nós destruirmos um dos maiores bancos de desenvolvimento econômico e social do mundo. O relator da CPI rebateu as acusações e afirmou que possui documentos provando que houve ações ilícitas praticadas dentro do BNDES. Se foram financiados itens que não poderiam ser contemplados pelo financiamento, significa que essas empresas levaram uma vantagem com taxas mais baixas e quem pagou foi o Tesouro Nacional, o povo brasileiro. Isso se chama corrupção. Deputados discutiram acordos feitos entre o Ministério Público e a Petrobras. A Força-Tarefa da Lava Jato fechou um acordo com a Petrobras e os Estados Unidos. 80% da multa devida pela estatal seriam destinados a uma fundação anticorrupção. O valor passa dos 2,5 bilhões de reais. O acordo foi questionado no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou os valores. A Comissão de Trabalho da Câmara convidou o Ministério Público Federal para dar explicações. Mas ninguém compareceu. O representante da Advocacia-Geral da União, Vinícius Rocha, criticou os termos do acordo. Para ele, os recursos deveriam passar pelo orçamento público. O autor do requerimento, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu o bloqueio dos valores e cobrou a criação de uma CPI para investigar o caso. Os procuradores se julgam deuses, superiores até ao Presidente da República, que tudo quanto é recurso tem que vir ao Congresso Nacional. Então, além de assustar, nós queremos ver as punições que caberão a quem age fora da lei, sabe-se lá com qual intenção. O que se diz na Câmara sobre a nova política de patrocínio das empresas públicas para a cultura? Acompanhe o debate. Uma audiência pública na Comissão de Cultura nesta quinta-feira ouviu representantes de empresas estatais a respeito da política de redução do investimento em patrocínios culturais adotada pelo governo Bolsonaro. O deputado Chico D'Ângelo explica sua motivação para requerer a realização da audiência. Há uma perplexidade e uma dúvida muito grande qual é o cenário da questão do patrocínio das estatais brasileiras, que tradicionalmente, historicamente, tem cumprido um papel muito importante na cultura brasileira. Como esse cenário vem repercutindo na grande imprensa brasileira, anunciando cortes drásticos aqui e ali, aí se recua, diz que não vai ter cortes, a única forma que a gente tem de esclarecer é chamar as representações dessas instituições. A Petrobras vem reduzindo drasticamente o investimento em patrocínios culturais nos últimos anos, tendo despencado de R$ 153 milhões em 2011 para apenas R$ 38 milhões no ano passado. A causa, segundo o gerente de patrocínio, Diego Pila, seria a frágil saúde financeira da empresa. Num cenário em que você deixa de ter o incentivo fiscal da Lei Rouanet por conta de estar numa situação de prejuízo fiscal e numa situação em que as finanças da companhia estão abaladas, a gente, obviamente, teve que revisar também os nossos investimentos em patrocínio, sejam culturais, esportivos ou de outras áreas. Então, não é algo específico focado em cultura. Houve um corte na rubrica de patrocínio como um todo em 2018, em 2019. Nós tínhamos um orçamento aprovado de R$ 180 milhões e ele foi reduzido para R$ 128 milhões. Teve um corte de aproximadamente 30%. Outra estatal que admite estar revendo sua política de patrocínios é a Caixa, como explica a superintendente nacional, Maíra Esteves. Existe uma revisão orçamentária, desde o ano passado nós tivemos uma nova previsão orçamentária, o que acontece para todo o nosso orçamento da empresa, não especificamente para o cultural, mas existe uma revisão e a gente está adaptando o nosso planejamento de acordo com essa revisão, mas estão mantidos o nosso incentivo, o nosso apoio à cultura dentro dessa nova reorganização e um foco nos processos. O principal que a gente está fazendo nesse momento é um alinhamento à missão da Caixa, enquanto o principal agente de políticas públicas, fomentando a cultura para a sociedade, servindo à sociedade. Então, esse é o foco que a gente está no momento. Esta edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante a semana. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br E amanhã você assiste a Revista da Câmara, às 8 da noite. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá! E amanhã você assiste a Revista da Câmara, às 8 da noite.